Que agora, olha só quantos membrinhos do canal já tem. Já temos dois membros aranha. O Hiro Hiro. Hiro Rero. E o Mano KSXD. Queria agradecer aí a todos os membros do canal. Valeu aí pelos membrinhos. Até ganhei uma conquistinha ali de ter os primeiros cinco membros nesse canal. Muito obrigado a todos os membros morceguinho também, mano. Estamos aqui com o teaser Sumero Promotional Video. E tem uma thumb muito linda, por sinal, mano. Parece anime até. Já tivemos outro teaser de anime há um tempo atrás. Aquele da Yai, né? Não só da Yai, de vários personagens. Mas eu lembro bonitinho da Yai. Então eu suponho que esse teaser deve ser alguma coisa parecida. Eu não cheguei a ver. Não tem nada, nenhuma barrinha vermelha embaixo. Nem cliquei. Oi, o Verse. Teaser da história de Sumero. 41 nos vídeos em alta. Let's go. Bora. Ih, anime! Meu Deus, ok! Mano, eu não vou nem pausar. Eu vou olhar tudo direto. Mas isso é uma coisa maravilhosa. Mano! Mano! Cadê o anime, mihoyo? No final, eu sou apenas a luna. O real sonho. E é long gone. Uou, 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 uou. Calma. Muita coisa. Muita coisa. Primeiramente, mihoyo, cadê anime? Segundamente, é incrível como um teaser de... Se a gente tirar os pedacinhos, o teaser tem 30 e poucos segundos. 30 e poucos segundos de teaser rendeu 300 mil tweets. Bora rever isso aqui, só que analisando. Vamos lá. Ele era muito curtinho, por isso que eu não quis ir pausando de começo. Tá. Começa com... Oh, o Tignari tá muito lindo. Tem um passarinho no ombro dele, mano. Bonito, bonito. Ainda digo que a flor aqui parece o artefato dos Miller Leaf. Amigo, a Kolei. Tá, isso aqui. Ó, 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 ó. Ó, olha o cara nos olhando pelo canto do olho. Hum, kinda sus esse cara aqui, hein? Kinda sus, não sei. Parece a vibe do... Não sei se é vilão, tá ligado? Mas é... Sabe o Kaeya? A cena do Kaeya observando a Kolei no mangá. Ó, mesma vibe. Mesma vibe, tá ligado? É a... É a cara de alguém que tá analisando e vendo algo errado. Ele tá olhando pra gente e tá sentindo algum problema vindo da gente, tá ligado? Pode ser esse aqui o tal do conselheiro real, né? Minha teoria de que a... A Kusanari tem um conselheiro real, alguma coisa assim. Alguém que manda a cidade por ela. Alguém que ajuda ela a tomar as decisões. Eu chuto que esse aqui pode ser muito bem esse cara, mano. Ele tem uma carinha... Isso, de sábio. Ele tem uma carinha de sábio, tá ligado? Ele pode ser um dos sábios mais altos assim na Academia Sumero. Que é quem controla as coisas. Não sei, tô chutando. Ele pode ser um dos sábios de Sumero que controla as coisas por trás dos panos. Mas é, ele tá nos observando com uma cara de, tipo, desconfiadaço, tá ligado? Ele vê que a gente tem algum problema com a gente. Aí tem a Dory Cameladrovo! Olha a cara de quem vai perguntar se você não quer trocar a capinha do seu celular. Olha a cara de quem vai perguntar se você não quer levar três DVD pirata por dez reais, mano. Ai, ai. Sino e ele brigando? Será que é uma briga... Não parece uma briga amistosa, ele tá a sério. Descobrimos que ele é a espada. Parece uma briga bem séria, na verdade. Pode ser aquele famoso treinamento sério, né? Aquele, ah, vamos decidir aqui agora, fazer um treino simples e aí os dois davam um treino muito a sério. Pode ser? Pode ser? Ou pode ser uma briga séria? Se eu tiver certo, se ele for da Academia Sumero, o sino a gente sabe que é. Até foi revelado no mangá lá, né? No último vídeo do mangá também. É dito lá que ele é da Academia Sumero. O sino, ele tem envolvimento direto com a Academia. Então, ambos podem ser, né? Parceiros aí da Academia. Ou algo do tipo. Pode ser cinco minutos sem perder a amizade. Pode, pode ser sim. Ó, vou... Peraí, o quê? Por um segundo eu achei que ele só tinha três dedos. É o pé do Freeza. É, eu não sei se a gente vai pelo sino. O sino e a Colley são os dois que a gente já conhece, né? Quer dizer, na verdade a gente não conhece nenhum deles. O viajante não conhece nenhum deles. Mas a gente que lê o mangá sabe que eles têm relação com um monte de stage. É, pode ser que a Amber fale, a Lisa... Eu acho que a missão de início pra ir pra Sumero vai ser pela Lisa, mano. Não sei se eles vão botar a Lisa já de começo ou se a Lisa vai ser... Pô, se a Lisa não for aprofundada em Sumero, nunca mais vai ser também. E essa daqui é a... Ela se meteu no meio da briga? What? Olha que linda a nossa mercenária. Espadão? Com certeza, olha o jeito que ela cai. Olha o espadão aqui. Espadão zaço. Se não fosse espadão eu ia achar muito estranho, mano. Ela tem muita cara que tem um espadão. E que baita espadão. E a Nilou aqui, fofa. Dançandinho. Ok. Chate. Isso, uma coisa que eu ia falar. Uma coisa que eu ia falar. Que bom que você falou aí. Ela é Pyro de espadão, né? Ela é Pyro de espadão. Eu tava pensando, será que agora com o Dendro a Shinya não vai ter um glow up? Porque diferente do Hydro e do Cryo, que você precisa dar uma reação alta, o Dendro com Pyro você só precisa aplicar o Pyro pro inimigo incendiar. Então não faz diferença. Só o escudinho da Shinya já vai ativar a reação, tá ligado? Ainda mais que o escudinho da Shinya fica dando daninho de tempos em tempos. Talvez ela seja boa pra isso. Será? Ou eu tô sendo muito esperançoso? Viajante dentro. É, eu ainda vou que ela é catalisador, mas não sei. Agora, essa última frase. Eu sou apenas a Lua. O verdadeiro Sol já se foi há muito tempo. Isso aí, isso aí é por conta do antigo Arconte. Isso aí é por conta do antigo Arconte, provavelmente. Ela tá falando que ela é a Lua e o verdadeiro Sol seria o Arconte dentro que morreu em Caenya. É, se alguém tinha dúvida que a árvore gigante de Sumeru ia ter problemas, tá aí, ó. Todos nós já sabemos quem é o responsável por trás disso. A Klee. Bom, tem alguma coisa que eu perdi desse teaser? Esse sapato? Hum... Parece a Katerine. Vamos ver. Realmente parece, mano. Mano, é a Katerine, mano. Será? Katerine finalmente vai ter um pouco de background? Oh, interessante, mano. Interessante. Tem um NPC de roxo que some na parte da Nilou. NPC de roxo que some? Deixa eu ver. Pessoal, tem um zoião aí. Oh, não tinha NPC de cabelo verde ainda, hein? O Zoro chegou no mundo de Genshin. Andou a linha reta e chegou em Sumeru. Ok. Ah... Sumiu. Uou! Eu nunca teria percebido isso sozinho, eu juro. E se for o disfarce da Kusanali? Porque ela some e, tipo, ele estranha. Ele estranha ela sumindo. É isso que ele tá estranhando. Por isso que ele olha pra trás e lá atrás tá a Kusanali. Então, essa de roxo aqui é a Kusanali, provavelmente. E a Katerine tá envolvida em alguma coisa. Oh, tem gente que comenta nos vídeos, assim. Nosso Dante transforma um vídeo de 2, 3 minutos em um vídeo de 15. Mas olha a quantidade de lore que é jogada na nossa cara nesses teasers pequenos, mano. Cara, um erro de produção? Não, porque faz sentido. Faz sentido, porque ela some. E o Traveler estranha ao sumir. Tipo, essa mudança de expressão e ele olhando pra trás é exatamente a estranheza dele, tipo... Ué, cadê ela? E aí ele olha pra trás pra procurar e não encontra. Porque ela já tá escondidinha ali atrás da Katerine. Hype. Ela não tem nenhuma visão, né? Eu não tava vendo nenhuma visão nela. É incrível como a Royoverse tenta colocar Arconte disfarçado de NPC e nunca dá certo. Vente! Tinha uma estátua do Vente. A gente percebeu de cara. Zong! A gente percebeu também de cara que era pelo conhecimento. Ele era muito parecido com o que tinha na estátua do 7. Tudo envolvendo o Zong era muito estranho. E agora, os análises até tentaram disfarçar, pelo visto. Mas não rolou. A Raiden nem escondeu. É, a Raiden não escondeu. Bom, mas eles deixaram descarado aqui. Mas muita gente não percebeu isso. Muita gente não percebeu isso. Eu não teria percebido que essa daqui teria sumido se você não tivesse me falado. É isso, então. Hype pra Sumero. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhindo. Ainda mantenho com a ideia de que eu vou rodar em todos esses personagens aqui. Principalmente nessa daqui. 11 dias só. Let's go, mano. Sumero, venha logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho